A Petrobras anunciou queda de 3% no preço da gasolina e do diesel nas refinarias. Vamos ao Rio de Janeiro? Boa noite para você, Pedro, Paulo, Filipe. Bom, quando é que essa queda chega no bolso do consumidor? Ou será que chega? Boa noite, Janine. Boa noite a todos. Olha, esses novos valores nas refinarias passam a ser praticados a partir de amanhã. Essa redução é uma consequência da queda do preço do petróleo no mercado internacional. O petróleo caiu pela primeira vez desde novembro, voltando ao nível anterior aos conflitos no Oriente Médio. Mas ainda não dá para saber quando e se esses novos valores vão chegar aos motoristas. Isso porque o preço nas bombas dependem da política comercial de postos e distribuidoras. Por isso, agora é hora de o consumidor reforçar a pesquisa de preços. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.